em dois bairros, nesses últimos dias, lá na cidade de Marília, Fernando Garcia. Nós acabamos de receber, Rodrigo, imagens do circuito de segurança que mostram a ação violenta dessa quadrilha. Inclusive, essas imagens foram utilizadas pelo BAEP, o Batalhão de Operações Especiais, para chegar até os integrantes dessa quadrilha. Olha só, primeiro, Rodrigo, nas imagens dá para ver que chega a vítima, ele chega na caminhonete branca. Do lado de lá, do lado de lá da rua, estava estacionado o veículo com os integrantes da quadrilha. Repare assim, que o dono da caminhonete, ele passa por esse carro, ele dá o balão, ele vem, em seguida, vem o carro atrás com os bandidos, Rodrigo. Assim que a vítima desce, ele vai até o portão e já é abordado violentamente pelos bandidos armados, já estão ali ameaçando essa pessoa, ali nessa situação, já com arma na cabeça, muito medo, o coração dispara, a pessoa não sabe o que vai acontecer, muito medo passou. Dali, Rodrigo, eles entraram na casa. E lembra que ontem eu dei detalhes? A mãe dessa vítima, ela estava dormindo, uma mulher de 51 anos de idade, e ela foi acordada com aquele revólver calibre 32 apontado contra a cara dela. Em seguida, os bandidos fugiram, levando a caminhonete que acabou sendo recuperada. Agora, Rodrigo, começa um trabalho de investigação, por quê? Este rapaz que foi detido, o dono do veículo, ele foi detido, ele vai responder em liberdade porque não houve situação de flagrante e ele está cooperando com as autoridades. Mas, ele já indicou quem são os outros integrantes da quadrilha. Neste exato momento, equipes da DIG, comandadas pelo delegado Luiz Marcelo, já estão atrás desses bandidos. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais estão com dedicação exclusiva para prender estes integrantes desta quadrilha que tocou o terror em bairros nobres aqui da cidade de Marília. Foi ontem, meia-noite e 22, esse assalto. A gente tem o exato momento do bote dado pelos bandidos contra esse morador no Jardim Aquários. Ele chegava em casa com a caminhonete, parou, precisou descer. Ah, então, Rodrigo, portão elétrico. Nós temos que ter as traquitanas todas, mas elas ainda assim são insuficientes para nos proteger. Você abre o portão, o cara entra no embalo. O bandido pula para dentro da garagem. De alguma maneira, quando quer, é igual chuva. Água morra abaixo, fogo morra acima. Minhas irmãs do Paulinho querendo trabalhar, não tem quem segura. A polícia, nós trouxemos no início do balanço geral, a polícia conseguiu localizar o carro perambulando, o carro usado pelos criminosos, andando em ruas da Zona Sul de Marília. Houve a abordagem. Estava um caboclo dirigindo o Tracker, Chevrolet Tracker Branco. E aí, compadre, é você que está naquela fita? É você que está fazendo esse forfé aqui na cidade? Não, 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 não. Mas aí ele acabou entregando. Ah, fui eu mesmo, já passou o flagrante. O bandido chega a ter mais entendimento de direito do que advogado em algumas circunstâncias. Ah, eu estou limpo, hein? Não tenho nada em cima, não tem mesmo, não tem daqui. A polícia conseguiu obter dele informações sobre o Cafofo, onde ficava escondida a quadrilha e partiu para cima. BAEP, é o batalhão de operações especiais, de ações especiais da Polícia Militar, 13º BAEP, lá em Marília. Nessa casa não tinha ninguém, mas havia todos os objetos afanados nessas duas ocorrências. Uma semana passada no Jardim Acapulco e essa de ontem no Jardim Aquários. Objetos tomados das vítimas e o instrumento de trabalho do salafrário. Olha o pau de fogo ali, um calibre .32, que estava carregadinho com o tambor estufado, cheio de porva e estampa fazer defunto. E a polícia só não conseguiu pegar os outros quatro. E aí esses cinco teve que liberar, porque já tinha passado a hora do flagrante, mas sabe quem são? A polícia militar e civil, toda a nossa força de segurança em alerta. Estão tentando localizar esses outros cinco e tentando também obter da justiça o aval para prendê-los, porque tem que ter essa anuência. Não dá para bater na porta da casa do caboclo e falar eu sei quem você é, vem cá que eu vou te levar e vou te levar no chiqueirinho. Não é assim. A polícia precisa apresentar para a justiça todas essas provas que nós já estamos contemplando.